Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Brasil em Casa, o seu quadro de história do Brasil aqui no História em Casa. Meu nome é Felipe Araújo, muito prazer, conhecido como Forno e apresentador do canal de história pública Direto do Forno. Hoje nós iremos falar sobre o suicídio de Getúlio Vargas, um momento muito marcante na história do Brasil e que, no dia 24 de agosto de 2021, faz 67 anos desse acontecido. Hoje eu não vou descrever factualidades ou falar como aconteceu o suicídio ou o seu contexto, mas sim apontar várias questões que a gente tem que entender sobre o suicídio do Vargas e as múltiplas interpretações de algumas questões que a gente nem vê quando pensa nesse incidente. O suicídio de Getúlio Vargas é uma das coisas mais importantes da história da República Brasileira e está impregnado cheio de polêmica e significado. Afinal de contas, o suicídio vai se dar em 54, bem no bojo da crise política que estava acontecendo após o incidente da Rua Tonelheiro, que acabou matando um major da aeronáutica e alvejando no pé Carlos Lacerda, o principal jornalista oposicionista a Getúlio Vargas. Descobriu-se a ligação do atentado com as questões federais, que quem mandou o crime foi o chefe da guarda pessoal do Vargas, assim como também existe todo um contexto de questões econômicas, ideológicas, Guerra Fria bombardeando, tudo isso envolvendo o que vai fazer o velho gaúcho dar um tiro no próprio peito e, como ele disse, sair da vida para entrar na história. E caso vocês queiram uma explicação de como foi o governo de Getúlio Vargas, de 51 a 54 e mais algumas problematizações desse período, deixem aí nos comentários o que eu faço. Quero saber a opinião de vocês. Mas hoje, como eu disse, vamos fazer alguns apontamentos sobre o suicídio que normalmente a gente não pensa. O primeiro ponto aqui é o papel dos militares na política brasileira e como isso repercute em Vargas. Afinal de contas, os militares brasileiros, desde a proclamação da República, vêm intervindo bastante na República Brasileira. É a ideia de que as forças armadas deveriam moderar, intervir mesmo na política para deixar elas sob um determinado caminho, que os iluminados dos quartéis já tinham a solução, já tinham o norte a ser seguido. É uma cabeça que engloba muitos ideários, como o positivismo, como o iluminismo, como a própria noção de que eu tenho uma especialização e a população analfabeta não tem essa sabedoria do que fazer com a política e não vai saber votar direito. São vários componentes que fazem com que os militares ocupem posições de poder e intervenham sucessivamente na política brasileira. Só na Primeira República são vários casos, começando com a proclamação e passando por Hermes da Fonseca, movimento tenentista, entre vários outros momentos. A questão é que no segundo governo Vargas, de 51 a 54, os militares brasileiros estão impregnados pela ideia da Guerra Fria e assumindo um lado claramente americano. A ideia ali está sendo bem repercutida na Escola Superior de Guerra, instituição formadora de oficiais e promulgadora de várias questões intelectuais das Forças Armadas, responsável pela doutrina de segurança nacional, entre vários outros aspectos intelectuais das forças, e a gente vai ter ali toda uma ideia de cooperação, de que o Brasil deveria impedir os bolcheviques de assumirem os socialistas, os comunistas, melhor dizendo, qualquer termo que vocês preferirem, e deveria se unir à questão do capitalismo, nos Estados Unidos, na promoção de liberdades, de ideário cristão, entre vários outros fatores. Ali naquele contexto, então, a gente já tinha uma preferência das Forças Armadas por uma determinada opinião, embora não fosse necessariamente a única opinião, mas era de fato a hegemônica. É sempre importante lembrar que vamos ter militares nacionalistas, prebalistas, simplesmente varguistas, entre outros aspectos que fazem com que muitos militares não apoiem esse ideário da ESG. A questão é que o Estado Novo acabou em 45 por pressão dos militares. O primeiro governante dessa república que veio pós-Estado Novo era um general, o Eurico Gaspar Duper, que vai justamente passar a tocha para o Getúlio Vargas. Então os militares já estão num contexto de preponderância, e quando o Vargas é eleito, eles pressionam muito para com que o governo não flerte demais com ideias verbalistas, ou que na cabeça de muitas pessoas eram populistas, compravam votos, iam direto às aspirações das classes baixas, e isso era uma coisa que as forças armadas se importavam muito, assim como também outros núcleos políticos, da política institucionalizada e da sociedade civil. Eu falo da ODM, a União Democrática Nacional, de Carlos Lacerda, e também falo dos jornais de caráter oposicionista, que também temos o Carlos Lacerda, que vai ser o cara alvejado na rua Toneleira. Então a gente vai ter toda aquela batalha de política, os militares querendo intervir, fazendo manifestos, palpitando, e essa crise política que vamos ter em 54 tem um grande fundo dos militares. Até porque quem vai morrer vai ser o major da aeronáutica na rua Toneleira. Mas também tem que se pensar que os mesmos militares de 54 não são os militares do golpe militar. A gente vai ter sim uma ideologia que está se construindo, o papel interventor clássico das forças armadas na política, mas não é a mesma questão, não são os mesmos atores, não é nem mesmo as mesmas justificativas. Então a gente tem que ter sim, ver que existe um ideário e um processo que vai sim desbocar lá em 64, porém os militares têm justificativas próprias e estão agindo no seu contexto ali com o Vargas. E não tem que pensar que o Vargas vai dar um tiro no peito para evitar uma tomada de poder dos militares. Na verdade, é difícil saber isso. Difícil saber se os militares iriam intervir, ou quando o Vargas se mata, se os militares ficaram constrangidos pelo apoio popular que o Vargas tinha. É uma questão difícil de ser respondida. Mas, justamente por ser difícil, eu não acho certo a gente comprar essa narrativa de que o tiro no coração de Vargas acabou impedindo uma tomada de poder dos militares. O segundo ponto é a polêmica do suicídio. Como um cara que já tinha sido ditador, já tinha governado o Brasil por 15 anos, já estava governando de novo, já fazia mais três, 18 anos no poder, como é que um cara desse se mata? Bom, a ideia que a gente tem é que, de fato, o Vargas se matou. É a interpretação consensual na historiografia, por mais que sempre surja alguém falando que o Vargas foi assassinado ou coisa do tipo. A gente não tem provas que vão nesse sentido. A questão é que a gente tem, sim, algumas questões que envolvem o Vargas já pensar em suicídio em outros momentos. A ideia de um martírio por uma revolução, por uma causa, já estava presente em diários dele desde a década de brinda, como a Revolução de Brinda. Se não desse certo, ele escrevia no diário que já estaria pronto para cometer suicídio. E isso também está presente em outros diários dele no processo do Estado Novo. E, inclusive, é uma ideia que ia dar a cabeça de outros terentistas ou outras gerações de militares como o mundo do Vargas na ideia de morrer por uma causa, de salvar o seu legado, de não sepultar simplesmente o seu corpo, mas sepultar toda a memória, toda a construção que fez em vida. Então, o Vargas, de fato, tem uma justificativa. Talvez seja até por isso que ele vai escrever uma carta do testamento e se preocupe tanto na ideia de preservar o seu legado, a sua história. E podemos dizer que ele é bem satisfatório nisso. Afinal de contas, o sistema político que veio pós-Estado Novo era dele. As ideias verbalistas ficaram muito à mercê dele. Ele conseguiu o apoio de muita gente e até hoje a cabeça do brasileiro médio pensa no Vargas com carinho. Então, ele realmente vai articular bastante nessa ideia de construir a sua memória e manter o seu legado. E o suicídio é um excelente martírio que ele sabia que tinha esse potencial. Ou pelo menos a gente acha atualmente, com as provas que nós temos, que ele achava isso. E o terceiro ponto é a questão das consequências da morte do Vargas na sociedade. Afinal de contas, a gente pensa muito no suicídio, mas ignora as consequências que vão acontecer nos dias após a sua morte. Vai ter um segundo carnaval no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Vargas tinha muito apoio popular. Ele conseguiu bastante concretizar essa memória ainda em vida dele ser o pai dos pobres, o cara que vai entregar os direitos verbalistas. Foi sempre uma estratégia personalista que ele fez inclusive durante o Estado Novo. Então, essa ideia do Vargas, sua relação com o povo era forte, existia, já tinha tido exemplos disso como o queremismo quando o Duque vai ser eleito e o pessoal queria continuar com o Vargas. Então, essa questão da morte dele vai impactar muito vários setores, principalmente os sindicalizados, que tinham a presa pelo Vargas, pelo menos em grande parte. Então, a gente vai ter bombes sendo revirados, pessoas nas ruas atacando, empastelando jornais oposicionistas, Carlos Lacerda teve que se esconder, entre várias outras questões que mostram esse carnaval de sepultamento do Vargas. A morte dele mobilizou centenas de milhares de pessoas, com o pessoal levando o caixão, o pessoal fazendo grandes ódias ao Getúlio Vargas. Então, a gente tem sim todo esse impacto. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse episódio de Brasil em Casa, entendido que o suicídio do Vargas é muito mais do que simplesmente um grande factoide, simboliza muito sobre o papel dos militares, da ideia de martírio que os militares da geração de Vargas possuía, a ideia do pós-suicídio que mobiliza a sociedade civil. São fatores interessantes e que a gente tem sim que pensar mais quando vê história. Vejo vocês no mês que vem com mais um Brasil em Casa. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos e espero que estejam gostando. Pessoal, até mais! Tchau! Tchau!